É só navegar que logo a gente encontra alguma oferta tentadora bem ao alcance de um clique. A internet se consolidou na venda de produtos e serviços. Esse modelo de comércio usa diversos canais de venda para fechar negócios online. O e-commerce funciona como uma loja virtual. Na prática, significa que o lojista pode comercializar os produtos por meio de um site exclusivo e personalizado. Devido à pandemia, 2021 foi o melhor ano do comércio eletrônico no Brasil. As pequenas e médias empresas faturaram mais de R$ 2,3 bilhões, segundo o levantamento do Nuvem Comércio, que faz análise especializada desse tipo de comércio. E o estado de Goiás está de olho numa parcela desse mercado. Nesse evento da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial de Goiás, o governador Ronaldo Caiado anunciou a lei do e-commerce de incentivos fiscais para atrair plataformas de vendas, movimentando a economia. O secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviço explicou o que muda com a lei que precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa. Ao invés de venderem com 17% hoje, com benefício fiscal, vai chegar até 8,4% as empresas que estão instaladas aqui em Goiás para venderem para fora do estado. Eles vão poder vender para o Brasil todo, fazendo com que o Brasil todo possa comprar de empresas goianas. Além de atrair novas empresas, Joel Santana afirmou que grandes plataformas já se mostraram interessadas em montar bases de distribuição em Goiás. Com isso, o frete dos produtos também devem ter uma redução significativa. Quando você comprava uma camisa, um produto que às vezes o valor era baixo, o frete, mesmo subsidiado pela empresa, ele custava às vezes mais caro que o produto. Então isso também, com essa plataforma, vindo para cá, se instalando aqui um CD de distribuição, ele vai negociar com o lojista daqui o frete mais barato. Em São Paulo, se você comprar hoje uma plataforma dessa, de manhã está na sua casa, à tarde, sem nenhum frete, porque é negociado entre a plataforma e a loja onde está o produto ou onde está o estoque. Em cinco anos, a empresa virtual deste empresário se tornou a segunda maior no Brasil na venda de pneus online. A pneusbaratos.com comercializou no ano passado 400 mil pneus com um faturamento de 150 milhões de reais. Com a lei do e-commerce, Regis Vasconcelos pretende transferir todos os negócios de Minas Gerais para Goiás. No nosso grupo todo, desde a importadora, desde o canal e-commerce, o canal varejo já se encontra presente em Goiânia, em Goiás, e também a nossa transportadora, não é? Seria um conglomerado de empresas do Grupo Vasconcelos, que realmente traria, gerar bastante emprego, bastante riqueza. Esperamos que tudo possa correr para que isso aconteça.